Na verdade, eu morei em umas cinco cidades. Então, o meu pai era gerente de agência bancária, e a cada um ano e meio, a cada dois anos, ele era transferido para outras agências em outras cidades. E isso acontecia no meio do ano, não era programado. No começo foi um pouco difícil, porque você tem a readaptação de amigos, de escolas. Isso ajudou, de certa forma, a eu ser uma pessoa criativa. Então, você vai contar uma historinha para a criança? Você conta a história e tenta deixar a criança participar, tenta criar coisas. Eu estou contando a história de um foguete, e lá em cima, na lua, tem um parquinho, e aí eles estão brincando. Então, eu vou perguntando, quem é a lua? Daí ela fala, a lua é a Liz, a Liz é minha outra filha. Eu falo, e quem é o foguete? Ah, o foguete sou eu. Tá, e o astronauta? O astronauta é a mamãe. Aí, e o papai? Daí ela pensa, pensa, o papai é o baldinho. Baldinho? Mas por que baldinho? Não, porque tem muito parquinho lá de areia, e precisa de baldinho para brincar. Tá bom, eu sou o baldinho. Eu não fui aquele pai que queria ter filho homem. Não fui, não sou. Quero ter o terceiro filho, e que se vier uma terceira menina, eu vou estar feliz na vida. Porque, às vezes, os pais se limitam. Ah, eu quero ter filho porque eu vou jogar bola. Ah, filho porque ele vai fazer isso comigo. Não, mas a filha faz tudo com você. Então, eu não vejo limitação entre homem e mulher, assim. Quando a gente chegou em São Paulo, teve uma mudança muito grande. Porque minha mãe começou a ter contato com coisas que ela não tinha. Então, tudo isso, para o meu pai, foi um... talvez um choque para ele. E aí, eu não sei se ele não aceitou muito bem isso, e eles começaram a ter muitas discussões. Eu fui intermediando por muito tempo. Não só eu, como eu e minha irmã. A gente foi batendo na tecla. Pai, olha isso. Mãe, olha aquilo. Vocês pensam diferente. Eu nunca assumi um lado, né, para defender. E, por algum momento, eu achei que, assim, não fosse dar. O meu pai tem isso de bom. Ele conseguiu essa readaptação. Ele conseguiu entender, conseguiu evoluir e conseguiu aceitar de alguma maneira que passou. O resto também foram intermediações, assim, corriqueiras. Eu não sou nenhum apaziguador de grandes discussões. Longe disso. Eu acho que, por conta dessa adaptação que eu aprendi a ter, eu consigo também passar para os funcionários. Todos são homens. Eu converso com o coordenador de obras. Eu converso com o dono da empreiteira. Eu converso com todo mundo. Tenho funcionários analfabetos. Tenho funcionários que são separados. Funcionários que se dão super bem com a família. Alguns que tomam todas. Alguns que não tomam. Alguns evangélicos. Alguns católicos. Cada um requer um tipo de atenção diferenciada. Ah, esse aqui chegou bêbado hoje. Então, o que a gente vai fazer com ele? Eu falei, calma. Antes de mandar embora, vamos lá conversar. Vamos entender por que ele ficou bêbado. Apesar de eu não ser a favor de ficar bêbado. Mas vamos entender por quê. Será que ele está passando por alguma dificuldade na casa dele? Eu sempre tento entender um pouquinho dos dois lados para poder opinar. e procuro sempre intermediar. Eu acho que é uma característica minha. Eu não consigo ver uma situação e não tentar interferir, tentar ajudar. Você, sendo uma pessoa harmoniosa, você consegue encarar todas as barreiras possíveis e você vai levando. Com ou sem dificuldade, a harmonia te ajuda. A harmonia abraça a dificuldade, abraça o conflito, abraça tudo. A harmonia abraça o conflito, abraça o conflito. Você vai levar uma pessoa até a dificuldade, abraça o conflito. A harmonia te ajuda. A harmonia te ajuda. Legenda Adriana Zanotto